Música Sejam bem-vindos ao canal Top 3! Durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 até 1945, diversas pistolas de todos os modelos e tamanhos passaram pelos campos de batalha, onde algumas delas ficaram tão famosas que se tornaram relíquias de guerra, sendo admiradas até os dias atuais. O Top 3 de hoje falará sobre as principais pistolas da Segunda Guerra Mundial. A Luger P08 é uma pistola semiautomática fabricada na Alemanha entre os anos de 1900 a 1942, sendo adotada em 1908 pelo exército alemão e muito utilizada pela infantaria alemã na Segunda Guerra Mundial. A P08 pesa 850 gramas e suporta 8 munições calibre 9mm em seu carregador, lhe concedendo uma ótima precisão, velocidade e poder de parada. Foram fabricadas em torno de 4 milhões de unidades da Luger P08, sendo atualmente muito procurada por colecionadores que pagam altos preços por um exemplar em bom estado. A Luger P08-14 A Luger P08-14 A Luger P02 A Luger P08-15 A Luger P08-UN A Walder P38 é uma pistola 9mm semi-automática desenvolvida em 1938 na Alemanha, com o objetivo de substituir o nosso terceiro colocado, a Luger P08, cuja produção estava prevista para terminar em 1942. Essa pistola pesa 884 gramas e suporta 8 munições em seu carregador, sendo também uma das primeiras pistolas a terem o desarmador do cão, concedendo muito mais segurança aos militares, fazendo da P38 uma pistola eficiente e confiável. Sua produção se encerrou em 1945. A Colt 1911 é uma pistola semi-automática de ação simples, produzida em 1911 nos Estados Unidos, sendo amplamente utilizada na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa pistola serviu como arma curta padrão das Forças Armadas Americanas de 1911 até 1986, mas ainda é encontrada em alguns esquadrões americanos. A M1911 pesa 1,360 gramas e suporta 7 munições calibre .45 em seu carregador, lhe concedendo um ótimo poder de parada. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram produzidas mais de 1.900.000 unidades dessa pistola. Sua variante, a M1911A1, foi produzida a partir de 1926, trazendo algumas melhorias na ergonomia da pistola, encurtamento do gatilho e mudanças na aparência. A M1911 ainda continua sendo produzida ao redor do mundo, com adaptações e algumas modificações feitas por outras fabricantes de vários países, como essa réplica produzida pela Taurus, empresa brasileira. Ok. Amém.